Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal, não esqueça de deixar seu like, seu comentário e bora para o vídeo A Multilaser apresentou mais um celular para ampliar a linha G da marca O Multilaser G Pro 2 é um aparelho de entrada com tela de 6,5 polegadas, 2 GB de RAM e processador octa-core O modelo já está disponível e tem preço sugerido de R$ 899 O Multilaser G Pro 2 é semelhante a outros smartphones da marca, mas entrega bordas mais finas, quando comparado com o Multilaser G Max Ainda na frente, o novo aparelho entrega uma tela IPS LCD de 6,5 polegadas com um notch em forma de gota para esconder a câmera de selfie de 8 megapixels Que oferece embelezamento facial e HDR, ressalta a empresa O grande destaque do G Pro 2 são as 3 câmeras na traseira, a principal tem 13 megapixels de resolução A Ultra Wide tem 5 megapixels com campo de visão de 114 graus e o conjunto fecha com um sensor de profundidade de 2 megapixels O Multilaser G Pro 2 é um aparelho para tarefa básica, ele tem processador octa-core cujo modelo não foi revelado Ainda tem 2 GB de memória RAM e apenas 32 GB de armazenamento interno Ao menos é possível inserir um cartão microSD de até 128 GB O telefone tem bateria de 4000 mAh, leitura de impressões digitais na traseira e reconhecimento facial De acordo com o Fabiano, gerente de telefonia da Multilaser O G Pro 2 vem para inovar a categoria de smartphone de entrada Juntando desempenho e autonomia a um valor acessível Comparado a primeira geração do aparelho, temos evoluções muito importantes para o consumidor Entre elas o Android 10 e uma câmera elaborada com recursos tecnológicos E este foi o vídeo de hoje galera, beleza? Falou! Música 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 Tchau, tchau.